eu vou ensinar vocês fazer esse pão de queijo delicioso já deixa o seu joinha e segue-me aqui no canal para minha receita vou usar aqui dois ovos eu vou usar que 70 ml de óleo e uma xícara de leite a minha xícara é de 200 ml eu vou usar também uma colher de chá de sal sal é a gosto vou usar 40 gramas de queijo parmesão ralado já pedi para vocês deixar aquele like aquele joinha ajuda muito no canal tá pessoal não esquece de curtir vou usar aqui três xícaras de polvilho doce mas pode ser o azedo também minha xícara de 200 ml como eu já falei em gramas pessoal vai dar 360 gramas tá vocês que usam aí a medida em gramas é 360 vou bater mas antes de bater pessoal vou acrescentar ainda aqui uma colher de chá de fermento em pó agora sim vou bater pessoal bater aqui por três minutos fica assim ó creme assim agora vou acrescentar colocar aqui 50 gramas de mussarela ralada e vou apenas misturar assim ó eu untei e polvilhei aqui as minhas forminhas vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus quando estiver pronto eu volto para mostrar para vocês olha só pessoal ficou pronto 30 minutos meu forno fica assim ó muito bom pessoal delicioso pode fazer que vocês vão gostar muito se vocês gostaram do vídeo não esquece daquele joinha se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar no canal e compartilha também tchau pessoal e até o próximo vídeo